Se você também ama mini-avatar assim como eu, então pode comemorar que nesse vídeo eu vou te ensinar como criar dois mini-avatares de graça aqui no Roblox. Mas é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, estamos rumo aos 200 mil inscritos. E a palavra do dia é nuvem, todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. Pessoal, vou tá criando uma nova conta aqui no Roblox pra mostrar pra vocês que mesmo com zero Robux você consegue fazer esse personagem 100% gratuito. Sim, pessoal, essa é a data do meu aniversário e tá muito pra chegar, quero ver quem vai me dar parabéns, viu? Beleza, pessoal, então realmente estou aqui, olha, na minha conta zeradinha com o meu personagem também zeradinho. E bora lá começar a personalização. A primeira coisa que você vai fazer, pessoal, é tá vindo na parte do mercado, tá? E aqui a gente vai começar pelos personagens, vamos para a primeira skin. Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Death New World. É a melhor loja de Robux no Discord, onde você pode comprar Robux muito mais baratos. A loja tem mais de 2.500 avaliações. Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com um preço super baratinho. O que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Death New World. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos clicar na parte de personagens e aqui já vão aparecer alguns. Mas, pessoal, caso não apareça aqui, você pode estar filtrando. Você clica nesses 3 traços e aqui você vai estar colocando em faixa de preço. Colocar na 0 e 0, tá bom? E depois vai colocar do menor ao maior preço. E depois é só colocar em aplicar. Vai esperar aqui carregar porque aqui fica filtradinho melhor só os grátis. Vamos então começar pela Mulher Urbana, que é essa daqui. Que é a City Life Woman, tá? Essa personagem que é a primeira. Vamos clicar nesse botão verde do grátis e depois em obter. Vai carregar e ela já vai estar indo lá pra nossa parte dos personagens. Pra esse avatar, a outra que a gente vai estar precisando é da Clarice. Essa daqui, pessoal. Vamos estar clicando nela e depois clicar na opção de grátis e obter. Caso vocês queiram usar outro bracinho sem ser da City Life Woman, que é a personagem que a gente pegou porque ela tem essa manguinha, uma das que eu recomendo seria do Danny, tá? Que é esse personagemzinho daqui. Ou até mesmo do Parker, tá? Que ele não tem nada no bracinho, tá vendo? Vamos aqui... Eu vou pegar os dois, tá? Então vamos clicar aqui em grátis e depois em obter. E vamos pegar também o corpo do Parker, da Parker no caso. E clicar em obter. Agora vamos começar nossa personalização vindo na parte de personalizar. Aqui, pessoal, a gente vai vir em cabeças e corpos. Clicando aqui, a gente vai começar pela parte do tronco, tá? O tronco a gente vai usar o da City Life Woman, que é esse verdinho daqui. Vocês viram como ela já diminuiu. Olha isso. Só de colocar o tronco ela já diminuiu bastante. Agora a gente vai vir na opção dos braços. Vamos começar pelo braço esquerdo. Vou mostrar as opções que a gente tem. Tem a da City Life Woman. Tem esse que é do Danny, tá? E tem esse daqui também que é do Anime, tá? Eu vou deixar da City Life Woman, mas caso você queira, você pode também usar esse aqui do Danny, tá bom? Mas eu vou deixar da City Life Woman. E vamos vir no braço direitos. E vamos colocar também esse daqui igualzinho, tá? Mas se você quiser colocar um desses dois, você também pode. Inclusive até mesmo esse daqui que é do braço direito de mulher normal. Mas vamos colocar da Urbana. E vamos para as perninhas, tá? Para as perninhas, que é a parte principal, a gente vai colocar o Xbox F. Esse nome tá diferente, mas ele é a perninha da Clarice, tá? Eu vejo que muita gente às vezes fica com dúvida. Mas o Xbox F é a perninha da Clarice, tá? Então vai aparecer essa opção, Xbox F. E vamos colocar a outra perninha igual. Vocês vão ver como ela já vai diminuir mais ainda, tá? E agora ela já tá bem pequenininha, mas a gente consegue diminuir ainda mais, vindo na parte de construção. Aqui o seu pode ser que às vezes seja assim, assim pro lado. Mas ele tem que ficar bem aqui, olha, no menor possível. E aqui no tamanho do corpo a gente também vai deixar no menorzinho. E pode ser que você queira ela mais magrinha ou mais gordinha, não tem problema. Eu vou deixar no meio pra ficar mais ou menos assim. E também vamos vir aqui na opção de mudar o tamanho da cabeça e colocar na menorzinha pra ficar mais proporcional. Óbvio, né, gente? Essa roupinha tá nada a ver. A gente precisa ainda personalizar ela. Então bora começar pela pele, tá? Eu vou vir na parte do tom de pele e você põe o tom de pele que você quiser. Eu vou clicar nesse daqui mesmo, tá? Olha, agora já mudou o tom de pele. Agora vamos para a parte das roupas, tá? Que são muito importantes. Para as roupas, geralmente você não começa com nada. Mas eu vou dar duas dicas que às vezes vocês não saibam. Se você vir na parte de mercado e na parte dos personagens, vocês podem perceber que esses personagens que são 3D, esse, 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 esses daqui não, tá? Eles não são 3D. Mas todos que são 3D, tipo a Lily, o Danny, a Addison, todos eles têm roupinhas 3D. Vocês podem perceber. E se você compra esses personagens, você ganha roupinha deles. Isso é muito legal. Vamos dar um exemplo de uma feminina que eu gosto muito? O masculino que eu gosto muito é o Danny, tá? Eu acho muito fofinho esse look dele. Mas uma feminina que eu gosto bastante é a Lily, tá? Então vou estar vindo aqui na opção de grátis e tá clicando em obter. E agora eu posso usar todos os acessórios da Lily. Mas caso você queira ainda mais, você pode vir na parte de roupas. E tá pegando qualquer roupa dessas grátis. Grátis, olhem só, mas tem que ser as 3D, tá? Então, olha, temos calças, temos blusinhas. Olha como fica muito fofa essa blusinha. Temos essa outra. E aí você pode comprar o que você quiser sendo grátis, tá? É só você clicar aqui no botãozinho. Vou pegar aqui uma pra gente estar testando. Vamos pegar essa preta aqui, ó. Clicar em grátis e depois em obter. E você pega as que você gostar. Aí depois só vem na parte de personalizar. Vamos ver aqui, olha, que eu ganhei até mesmo o cabelo da Lily grátis. Sim, você ganha esse cabelo grátis da Lily. Eu acho ele super lindo. Olhem só, ele vem aqui. E tem, olha, esse cabelo que a gente pegou de menino. Um cabelo de menino que eu acho muito fofinho é esse daqui. E esse daqui. Olha só que fofinho que ele já ficou. Mas eu vou colocar a da Lily porque eu gosto, né? E a minha personagem é menininha. Tem essa daqui da Mulher Urbana também, mas eu acho que ficou meio bugado. Não sei. E agora vamos para a parte das roupas. Olha, aqui você já vai ver a blusinha preta que a gente pegou. Mas também tem outros acessórios. Como, por exemplo, esses shorts que a gente pegou e tudo mais. Só que, óbvio, se você não pegar lá na parte do catálogo, elas não vão vir para cá, ó. Tem até algumas roupinhas clássicas. Só que essas daqui não funcionam, ó. A calça talvez funcione. Porque eu não tenho... Porque a calça dela é diferente, ó. Acho que a calça até funciona, ó. Você pode usar um desses shortinhos e tal. Mas para a blusa não dá. Então você compra os itens que você quiser. E tem até mesmo aqui, ó, alguns acessórios que você pode estar usando. Ou você pode assistir alguns vídeos do canal. Onde eu ensino a pegar alguns itens grátis. Para você estar personalizando melhor a sua personagem. Então bora lá que eu vou montar o lookzinho dela. Vou começar primeiramente pela calça. A calça pode ser essa daqui, olha. Você sempre clica para testar. Eu vou usar essa daqui que é o jeans preto com sapato, tá? Eu acho ela muito fofa. E se você já clicar aqui, ó, nessa opção. Usar item após a compra. Ela já vai ficar com item, tá? Então isso é bem legal. Então ela já vai estar usando a calça que a gente acabou de comprar. Olha só que ela está já tomando forma. E para a blusinha, pessoal, eu acho que eu vou colocar um casaquinho. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse moletom azul com zíper. Eu acho ele tão fofinho. Então eu vou colocar para estar comprando ele. E já deixar ela usando, tá? Se você quiser, você já pode até mesmo deixar com a blusinha verde por baixo. Que eu acho que até que fica bonitinho. Mas se você não quiser, você pode pôr outra. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar essa branca aqui mesmo, gente. Que eu acho que já fica bonitinho, olha. E ela vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Olhem só que fofa que ela ficou. Beleza, pessoal? Vamos então agora para a segunda forma. Vamos de novo na opção do mercado. Vamos na parte dos personagens. E aqui, pessoal, você vai estar procurando pela personagem que se chama Summer. Se por acaso você não encontrar, que no caso é essa daqui que é a Verão, tá? Se você não encontrar, você pode pesquisar ela aqui também. Vamos estar pegando aqui a Summer, clicando na opção do Grátis. E aí você vai estar clicando em Obter. Vai esperar carregar e pronto. E você também, se você ainda não pegou, você vai precisar também da Clarice, que é essa daqui. São essas duas personagens. Agora a gente vai vir na parte de Personalizar. E aqui a gente vai vir na parte de Cabeças e Corpos. Depois em Troncos. E a gente vai equipar o da Summer, tá? Que é esse daqui. Os bracinhos, na parte dos braços, você pode pôr da Summer, da Lily. Pode ser qualquer um desses, tá? Eu vou pôr da Summer mesmo, porque eu gosto muito dessa jaquetinha dela. Mas se não, você põe outra, tá? Braço direito, eu vou também pôr da Summer. E na parte das perninhas, eu vou colocar aqui a opção da Xbox F, que é o da Clarice, tá bom? E a perninha direita também, Xbox F. Enfim, quando você comprar a Clarice, já vai aparecer ela. Depois vamos em construir. Você vai pesquisar, porque vamos diminuir ainda mais a nossa personagem. E se o jogo estiver maior, a gente também diminui. Vamos saindo aqui. Lembrando que é importante que o seu personagem tá com R15. Se tiver com R6, pode ser que bugue, tá bom? Então deixa sempre no R15. E ela já tá bem pequenininha. Mas agora a gente tem que ir pra parte de personalizar. Eu gosto muito dessa roupinha já que vem com a Summer, então eu vou deixar a blusinha igual. E só vou mudar aqui a parte das roupas. Mas caso vocês queiram ter uma forma mais fácil de personalizar, eu vou tá dando uma dica pra vocês. Beleza, pessoal? Dentro desse mapa, você consegue tá personalizando muito melhor o seu personagem. Bora lá que eu vou mostrar como é que você vai fazer isso. Deixa eu tirar daqui da parte de ocultar. Você vai primeiramente vir na parte das lojas de UGC. Aqui, pessoal, você vai pesquisar na parte de procurar lojas na opção de grátis ou opção de free. Tanto faz. Se não aparecer como grátis, você pesquisa como free. Vamos ver se assim aparece. Ó, agora apareceu. Vamos tá clicando nessa primeira opção daqui. E aqui, pessoal, vai deixar tudo, mas tudo mesmo, que está grátis no Roblox. E que você pode tá adquirindo. Olhem só quantas coisas. E ele separa ainda em catálogos. Por exemplo, calças gratuitas 3D, as blusas 3D, faces. Acessórios, cabelos e tudo, gente. Fica tudo separadinho. Aí tudo que você precisa fazer é escolher o que você quiser. Até mesmo a animação, gente. Tem até mesmo essas camisetinhas aqui, olha, que elas são de graça. E você pode usar também, que são bem úteis. E é bem simples. Tudo que você vai fazer é escolher o que você quer comprar, sei lá. Por exemplo, gente, vamos escolher, vai, uma blusinha. Vamos supor que eu queira comprar essa blusinha aqui de moletom. Você vai clicar aqui e colocar em try, né, pra você experimentar. Você consegue ver, olha que legal. Você consegue estar experimentando. E depois você clica na opção de buy, que seria comprar. Vai esperar pra poder estar carregando a tela, olha. Vai aparecer essa opção pra você estar adquirindo o item. Só clicar em comprar e colocar em ok. Você já comprou a sua camiseta, olha. Então aparece aqui, ó. Porsche Successful. Quer dizer que você conseguiu comprar. E você vai fazer isso com qualquer um desses itens. Até mesmo esse cabelo aqui, que fica bem da hora. Dá pra fazer uns looks muito legais. Tem muitos acessórios, pessoal. E óbvio que você pode usar pra experimentar. Mas caso você também queira comprar, você pode vir no catálogo, em opção aqui de cabelos, roupas e tudo mais. E aí você escolhe o que você quer comprar. É muito legal, pessoal. Dá pra colocar tudo, mas tudo mesmo. Então, pessoal, eu já entrei dentro do jogo. E olhem só como eu fiquei muito linda. Vou mostrar aqui, por exemplo, em comparação ao personagem normal. Olhem só que fofinha que eu fico, pessoal. Ai, é muito bonitinha, né? Olha, é praticamente metade de um avatar normal. Tudo bom? É muito fofa. E sério, esse look aqui, pessoal, foi 100% gratuito. Eu amei demais. Até mesmo esse cabelo é 100% grátis, tá? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí